O lance aí, Luiz Ademar, praticamente da mesma posição que o Neymar fez o gol de falta para o Santos. Podem reclamar o que quiser do Neymar, mas que ele não se omite no jogo, ele vai para cima, ele não tem medo de pontapé. E cadê o cartão do Bustamante, hein? Cadê o cartão do Bustamante? Ele deu um carrinho nas pernas do Neymar. Ficou barato também agora para o Bustamante.